Fábio levou os filhos até um posto de saúde de Brasília para verificar se as crianças estavam com a vacinação atualizada. Davi estava em dia, já Isabel precisou tomar uma dose atrasada. É importante tomar vacina? Por quê? Para evitar a doença. Acho que todo mundo tem que comparecer e renovar o cartão das crianças, é importante. O Ministério da Saúde está convocando mais de 47 milhões de crianças e adolescentes para atualizar o calendário de vacinação. Metade desse público não está com a vacina em dia. A campanha vai até o dia 22 de setembro e o dia D será no próximo sábado. As crianças menores de 10 anos podem receber até 13 tipos de vacina. Já para os adolescentes menores de 15 anos, são 8 tipos. A imunização será feita em 36 mil postos de saúde de todo o país. E neste ano, a campanha também vai ocorrer nas escolas. Nós adotaremos um dia para a vacinação nas escolas também. Isso vai ser um grande avanço para esse nosso compromisso de ampliar a cobertura vacinal. O Ministério da Saúde enviou mais de 14 milhões de doses extras para a campanha. O atraso no calendário de imunização preocupa o governo. No ano passado, 760 mil crianças menores de um ano não tomaram a BCG, que previne a tuberculose. E 1 milhão e 100 mil não receberam a dose contra a febre amarela. Por isso a importância de que todo mundo compareça ao serviço de saúde, porque o profissional de saúde que vai ter a capacidade de avaliar essa caderneta de vacina está completa. Porque cada vacina tem duas, três doses, ainda se tem os reforços. O tema da campanha deste ano é Todo Mundo Unido Fica Mais Protegido. E a divulgação é em rádio, TV e internet. Todo Mundo Unido na vacinação. 16 de setembro é o dia D. Leve seus filhos menores de 15 anos para vacinar e atualizar a caderneta.